Oi gente, então como prometido eu vou desenhar minha irmã em animação com o presente de aniversário de fevereiro Pra você que ainda não tá meio tipo assim lembrado do que aconteceu, eu postei uns shorts falando que em fevereiro foi aniversário da minha irmã E minha mãe mandou eu fazer um vídeo representando isso, então como presente eu vou desenhar ela em animação Então vamos comigo nessa jornada Onde eu faço minhas animações é muito simples, no Ibis Pente Então eu comecei pra pele dela, então foi cor de pele Então eu fui pro cabelo, e não foi meio difícil Era pra ser uma mistura de cebolinha na versão do Illumino com ela mesma Entendeu? Então é O desenho final foi meio que tipo assim, um sucesso Vamos replay Tá vendo só? É assim que eu fiz a minha irmã, em animação Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!